Seus efeitos Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim, assim Preciso do remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso do antigo, porque salve esse amor Quem tira os sintomas...